Usando essa simples esponja de cozinha, você pode fazer esse efeito tijolinho na sua casa. Uma decoração simples e de baixíssimo custo que vai dar uma vida nova para suas paredes. Bora para o vídeo! Aqui eu vou usar tinta acrílica branca e para dar a cor eu uso corante laranja. Depois coloco um pouco do corante preto. Eu vou marcar o meio do meu painel para sair com o carreiro de tijolinhos bem alinhado. Passa a tinta para a bandeja e pinta minha esponja. A dica aqui é nunca colocar muita tinta na esponja, tá bom? Alinhe a esponja no risco e venha marcando. Aqui eu deixo mais ou menos 1cm de junta entre os tijolos. Você escolhe se quer os tijolos mais fechados ou com a tinta falhadinha assim. No segundo carreiro, divida metade da esponja para cada lado. Assim você intercala os tijolos. Não tem segredo gente, é só prestar atenção no alinhamento. Você também pode usar mais de uma esponja e mais de uma cor. Fica bem legal também. Para fazer esse painel, eu gastei só 100ml de tinta. Então não tem como ser mais econômico que isso, né? Yeah, haha. Tchau. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri